Falta para o Flamengo, Joel autorizou, Bruno bateu, Bruno, GOOOOOOOL! É do Flamengo! Bruno de falta! Bruno tira o Flamengo do sufoco! 1 para o Flamengo, 0 para o Bolognese, Bruno! Linda cobrança do goleiro do Flamengo, Alex Escobar! O Pene ficou estático, ele imaginava a cobrança no seu canto direito, o Bruno bateu no canto do goleiro e bateu bem, bateu com perfeição, bola muito bem colocada, como um herói, porque esse jogo estava dramático para o Flamengo, estava difícil e colocando o Flamengo numa situação chata na competição, o Mendo pressiona que era o segundo desse Marcinho, faz o cruzamento! Marcinho, goleiro de Viquita na raça, cruzamento, olha o gol! É do Flamengo! Obina! Obina garante a vitória do Flamengo! Flamengo 2! Bolognese 0! Alex Escobar! Ótima jogada do Marcinho, lá pela direita, visão de jogo, levantou a cabeça, né? Olha como ele levanta a cabeça, percebe a chegada do Obina, para ser preciso, o Pene ainda tenta interceptar, mas o Farfão que entrou agora, está frio, permite a antecipação do Obina, e o segundo gol do Flamengo. Estava muito difícil, mas depois que sai o primeiro, provavelmente a história é essa mesmo, né? O time que joga muito fechado, ele acaba desanimando, se abre,